Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Famoso cantor arremessa microfone de cima do palco e atinge gravemente rosto de mulher e estava em choque. Fã surgiu com o olho roxo em foto após a atitude do famoso em show. A banda Guns N Roses é um grande sucesso há muitos anos e tem uma brilhante trajetória. O grupo arrasta multidões em seus shows e em suas turnês que fazem pelo mundo. Porém, uma fã acabou não saindo muito feliz de uma apresentação ocorrida recentemente e explicou o motivo. O fato ganhou repercussão nas redes sociais. Rebecca Howick é fã da banda acabou ficando com o seu rosto cheio de hematomas, após ter sido atingida pelo microfone que foi jogado do palco pelo líder da banda AXL Rose. Ela conversou com a mídia local e falou sobre a situação. Ela relatou o susto e a reação ao ser atingida pelo objeto arremessado pelo líder da banda. Eu estava em choque e hiperventilando. Tinha sangue pingando na minha frente. E se o microfone tivesse ido alguns centímetros para o lado? Eu poderia ter perdido um olho. O caso repercutiu e chegou ao conhecimento dos integrantes da famosa banda. Por meio das redes sociais, o artista falou sobre o caso e aproveitou a ocasião para ressaltar que o arremesso do microfone é algo tradicional. Ele sempre joga o objeto aos fãs durante apresentações. Cantor se manifestou. O cantor AXL Rose por meio das redes sociais contou que jogar o microfone é uma tradição da banda, mas ele deixou claro que irá parar com essa atitude, para evitar que outras pessoas possam ser atingidas novamente com o objeto. Não queremos que ninguém saia ferido em nossos shows. Tendo lançado o microfone ao final dos shows por mais de 30 anos, sempre sentimos que era uma parte esperada de nossa apresentação, disse ele em um trecho da sua publicação. Ele também pediu a compreensão do público para entender que fatos como esse estão sujeitos a ocorrerem. O presente, como prometido, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.